O cara se forma e não sabe o que é Ln, tem cara que não sabe nem que é um logaritmo, nem que é um logaritmo. Ln de alguma coisa, vamos pôr Ln de 10 aqui, vai. Ln nada mais é do que o logaritmo na base E. Nesse caso, do número 10. Professor, entendi. O número E equivale a 2,718. Então, isso aqui é a mesma coisa que logaritmo do número 10 na base 2,718. Então, começou assim, o cara escreveu o logaritmo desse jeito. Aí ele falou, putz, Grilo, mas eu estou usando tanto esse log, tanto esse log, eu uso tanto esse 2,718, que um cara falou assim, vamos dar uma letra para o 2,718, vamos. Mas que letra? Letra E. Aí ele veio para cá, bacana. Aí ele começou a usar log de E, log de E, log de E. Aí ele falou, puta, mas eu estou usando tanto isso, tanto isso, tanto isso. Vamos simplificar mais? Ah, vamos. Como? Vamos mudar um símbolo, uma letra, para o logaritmo na base E. Ah, tá. Então, esse símbolo vai se chamar Ln. Ln nada mais é do que log na base E, que nada mais é do que log em 2,718. Que você usa essa abreviação porque aparece muito, muito, mas demais, ela tem, mas demais. É só por isso. Não tem nenhum segredo, nada mirabolante, nada extraordinário. É só porque aparece muito, ok? Só que você tem que saber, né? Você tem que saber. Não pode ser um... Você não pode se formar e falar assim, ah, aparecia lá um Ln. O que é Ln? Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que a derivada de Ln de x é 1 sobre x, mas eu não sei o que é Ln. Pô, aí fica chato, né? Aí fica chato.